Fala, galera! Mais um videozinho pra vocês diretamente aqui de Arriterdã. Hoje nós estamos aqui dando um rolezinho no centro da cidade. O tempo está perfeito, um dia ensolarado. Plena círculo da fila, a cidade está bem movimentada. Agora eu estou caminhando ali para entrar na fila da batata frita mais cobiçada de Arriterdã. Gente, é um cone cheio de batata frita e você escolhe o tipo de queijo derretido que você quer. Algo fabuloso e fantástico. Valeu!